Esse, 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 esse é o nojimento do DT Alô, Quitumbo, Guaporé, tamo chegando, hein Quem tiver a pureza, demorou a hora, é essa É um monte da cabalha, tropa do Mananã Madrugada de terror em Tinta, Guaporé e Quitungo, na zona norte do Rio de Janeiro Traficantes da Cidade Alto, em Cordovil, tentaram invadir pela segunda semana consecutiva as três comunidades Alô, Quitumbo, Guaporé, tamo chegando, hein Tamo colocando em prática o plano de expansão Liga o alerta lá na penha, e já é o feio, o Leon É Lucas e Vigário, três feios e cinco palas É terra do Mano Arão, que alemão não pisa mal O investimento é forte, e o moleque é tiroteio Todamente criminosa, caçador de cor vermelha A tinta estremeceu, a lã ficou de buceta Invadir uma água fora, muita bala no peneta O Quitungo tá no mapa, já botamos a chapa Pico de ensaio voado, e deixou fuzil pra gente Já saiu baleado, pouquinho foi pra volta O fuzil do Pelézinho, apavora a madrugada O Mutano e metralha, o Boró e o Kevin Mutina fecha no bonde, lado a lado com o Jorginho Vamos expandir território, acabar com os alemão Pode avisar pro DOCA, Brad e Piné do Peixão E a gata na responsa, bota o crime pra andar O PCI de bebê, organiza CDA O Flamengo no PL, pronto pra qualquer caô Faz cara o Falcon 3, zona sul o morador O Farinha e Timano, cinco boca e pica pau Se a irmã botar a cara, eles entram no metal Lá nas partes do VG, o Sombra tá com o Maikin Tem Playboy, o Diangra, MT e Filipim Amarelo e Bambam, o Branquinho e Cabaré BTB junto e focado, pra tomar água poré O DG da Oroima, bota bala pra comer E pedindo a liberdade, pro Pivete e pro BG Cada um pra tua missão, cada um faz teu papel Tá pertinho da penha, a bandeira de Jael Pode fazer o texto, pode fazer o texto O próximo é você Pode fazer o texto, pode fazer o texto O próximo é você Pode fazer o texto, pode fazer o texto O próximo é você Esse, 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 esse é o do Pedro DT Maluco de tubo, Guaporé Tamo chegando, hein Quem tiver a pureza, demorou a hora É essa, é o monte da cavalea Droga no Manarão Madrugada de terror em Tinta, Guaporé e Quitungo Na zona norte do Rio de Janeiro Traficantes da Cidade Alto, em Cordovil Tentaram invadir pela segunda semana consecutiva As três comunidades Maluco de tubo, Guaporé Tamo chegando, hein Tamo colocando em prática o plano de expansão Liga o Aliança lá na penha E Jael Veio Leão É Lucas de Vicário Três feios de cinco palha É terra do Mano Arão Que alemão não pisa a mão O investimento é forte Meu moleque é tiroteiro Todamente criminosa Caçador de cor vermelha A Tinta estremeceu A lã ficou de buceta Invadi uma água fora Muita barra no Pineta O que tu não tá no mapa Já voltamos, já parquei Picudinho saiu voado E deixou fuzil pra gente Mas saiu baleado Troquinho foi pra volta O fuzil do Pelezinho Apavora a madrugada O Mutano e Metralha O Boró e o Kevin Mutina fecha no bonde Lá da lado com o Jorginho Vamos expandir território Acabar com os alemão Pode avisar pro Dó Cabral de Pineta ou Peixão E a gata na responsa Bota o crime pra andar O PCI de bebê Organiza CDA O Flamengo no PL Pronto pra qualquer caô Faz cara o Falcon 3 Zona Sul o morador O Farinha e Timano Cinco porco e pica pau Se a irmã botar a cara Eles entra no mital Lá nas partes do VG O Sombra tá com o Maikin Tem Playboy O Diangra MT e Filipim Amarelo e Bambam O Branquinho e Cabaré BTB junto e focado Pra tomar água poré O DG da Oroima Bota a bala pra comer E pedindo a liberdade Pro Pivete e pro BG Cada um pra tua missão Cada um faz teu papel Tá pertinho da penha A bandeira de Israel Pode fazer o três Pode fazer o três O próximo é você Pode fazer o três Pode fazer o três O próximo é vocês Pode fazer o três O próximo é você